Direita Direita Abre a mão, faz assim Assim É tão pequenininho É tão pequenininho É assim, Gabriel, fecha os dedos, Murilo Aí, ó Quase não cabe Ah, a Mônica tá filmando Senta aí, cabeçal Segura Você tá vendo, mãe? Que a Gabi tá segurando a aliança Cadê minha mãe? Manda minha mãe aparecer aí, ó Na palavra de Deus No Evangelho Que escreveu São Mateus No capítulo 19 E dessa forma No versículo